Olá, bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Nuno Correia Base. E o que é que eu estou hoje aqui a fazer? É fácil de perceber. Mais uma review aqui do nosso Podgo Wireless. Ou seja, eu há uns tempos fiz a review número 1 aqui sobre o nosso Podgo Wireless. Portanto, quem não viu vai ver, que é para depois ver aqui a review número 2. E o que é que hoje vamos fazer? Hoje vamos ligar um baixo, vamos ver para setes que existem para baixo, que vem de fábrica. Mas, subscreva o canal. Vá lá, não gostei nada. Pronto pessoal, vamos então iniciar as hostilidades aqui com o nosso Podgo Wireless, está bem? Quer dizer que, tenho um jack ligado, para depois ligar em baixo, tenho os fones, para depois ouvir. Tenho a saída USB ligada ao computador. Agora, esta saída USB está apenas para gravar o som aqui do nosso Podgo, ou seja, para vocês ouvirem com melhor qualidade aqui o som. Portanto, eu poderia também usar esta saída USB para controlar aqui o nosso Podgo, através ali da app no computador. Mas eu não quero. Porquê? Porque este processador foi idealizado, pelo seu tamanho e pelo seu peso, foi idealizado para andar de baixo do braço, para ir do lado para o outro, para apanhar ali o 7, 3, 8 e ir para o marquês de pombal. Ou seja, este processador foi feito para ser facilmente transportado. Portanto, vamos aprender a mexer aqui nos painéis e não no computador. Não vamos dar o nosso computador atrás só para mexer no processador, só não tinha lógica ele ter este tamanho. Vamos ligar, portanto, aqui o nosso processador. Ele é rápido a ligar, tal como é a Helix. Se vocês repararem, quando se liga aqui o Podgo, ele tem o formato do antigo Pod. Lembram-se aquele vermelho que nasce aquele formato que parece um, sei lá, um feijão ou assim uma fava. Portanto, o que é que temos aqui? Temos aqui um petal volume, que está selecionado para o petal volume, mas também pode ser selecionado para o OA. Estou a carregar aqui, deixa-me carregar com mais força, sem tirar o clique, já está no OA. Interessante, não é? Temos aqui o petal volume, o petal volume, o petal volume geral. Temos aqui as antenas para o wireless. Não se esqueçam que eu no outro vídeo a seguir ainda vou falar sobre o wireless do nosso processador. O que é que temos mais aqui? Temos este tom de pescar que é o LED do delay, não é? O cap delay. Se eu carregar aqui, vamos buscar o afinador, carregar mais de 3 ou 4 segundos já está. O afinador é como na Helix, dá para escolher aqui o layout do afinador. Estou a ver, pronto, vamos para o fino. Dá para pôr aqui a afinação acima dos 440 ou abaixo, depende. Às vezes vamos tocar com orquestras e temos que pôr a 442. Portanto, é só chegar aqui e pôr. E tem aqui o output, pode ser bypass ou pode ser mute. Eu uso sempre mute, que é para quando afinar corto o som lá para fora. Portanto, isto é o petal de afinador. Temos este botão que é o mode que eu ao carregar, portanto, estou aqui no som 5D, portanto, está aqui neste. Eu aqui vou mudando. Pronto, agora vou para o A, para o B, para o C, para o D. E vou agora mudo para o 6, já vai no 7, vai para o 8, estou a ver daí, pronto. Quando eu quero mudar aqui os banks, basta carregar no mode e mudo. Porquê? Porque estes foot switches, estes dois também, estão a ser usados para mudar sons. Ou para acrescentar, ou para calar. Estou a ver daí, pronto. Quando nós queremos subir os banks ou descer, temos que carregar no mode e mexer. Estão a ver? Pode. Até agora é muito fácil, como vêem, mexer nisto. Já disse que este é o botão de volume geral. O que é que mais temos aqui? Temos o view, ou seja, quando nós vemos a cadeia dos pedais. E com este, escolhemos aqui os pedais que queremos mudar aqui, estão a ver. Mas a gente já lá vai. Portanto, temos aqui o view. Voltamos ao mesmo. E temos aqui o action. Põe no view, depois põe no action. E troco, copio, etc, aqui os pedais. Pronto. Tal como na Helixit. É muito parecido, não se esqueçam. Tiro no action e tiro o view. Pronto. Se eu carregar estes dois horas em tempo, gravo. É o save aqui dos nossos presets. Se eu carregar neste botão, para além dele, se rodarmos, mudar aqui os presets, como vêem. Em vez de ser aqui, pode ser aqui também. E se eu carregar, ele vai buscar o preset de fábrica. O press list de fábrica, aliás. Ou então vai buscar um container criado. Eu ainda não criei nenhum. Mas vou tocar com o HF e quero pôr aqui todos os meus presets. Chego aqui e criei aqui uma lista dos sons do HF. Mas pronto. Vamos para os sons de fábrica. Mais coisas. Temos e que se carregamos nestes dois. Vamos aqui para o menu geral. Os global settings ou para a utilização. Ou seja, estes global settings é os in-nos, os outs. A maneira como queremos o wireless. Aqui o nosso aspecto dos botões. Se queremos 6, queremos 4. Se queremos com cores, cores vivas ou não. Se queremos aqui o... Esta luz é piscada do tap delay. Portanto, todas as configurações possíveis são feitas aqui neste... Vamos dizer que é o menu. Tem aqui este símbolo. Carrega e suja-os ao mesmo tempo. E entra só sai. Pronto. Os botões é o page que é para a frente e para trás. Como vêem. Estou aqui no amp, não sei o quê. E isto anda para a frente e naquelas... É como na Alex. Se a gente tem o amplificador e depois para a página seguinte do próprio amplificador. Ou do pedal. A gente anda para a frente e para trás. Pronto. Acho que já falei tudo. Ah, tem aqui estes 5 botões. Para mexer aqui na... Nos pedais ou nos amplificadores. Tal como na Alex. Este tem 6 e Alex tem 6. Eles têm uma se carrega para a frente e para fora. Estão a ver quando a gente quer mexer. É igual. Estão a ver. Trouble e tal. Pronto. Portanto. Agora o mais importante é ligar aqui o baixo. Para vermos os sons que terás de fábrica. Os presets para baixo, claro. E se calhar nós vamos tentar criar aqui um preset. Pronto pessoal. Já liguei o baixo. Está aqui com um... Um 01A. Esse aqui feito é este. Não interessa. Está aqui para o volume. Vejam. Deixou de funcionar. E se eu carregar com força passa a ter o A ao A. Já está. Já está. Já está. Já está. Bada fixe. Não é? Pronto. Já voltámos ao normal. Vamos só confirmar a afinação. Mas eu acho que o baixo está afinado. Mas... Está bom. Vou afinar aqui um jeitinho ao ré. Ele tem aquele afinador fine. É quase micro afinação. Pronto. Lá está um bocadinho alto. Mas ele vai alugar. Os graves é sempre assim. São as notas que eu chamo mais. Mas depois... Também ele está a ir alugar. Ou não? Não. Está bom. Pronto. Isto é só para vocês. Ouvirem o som. Não é porque está aqui com grandes conversas. Então vamos procurar os sons de fábrica para baixo. Portanto, vamos poder andar aqui. Vocês na net. É fácil depois de saberem o que cada um destes nomes significa. Por exemplo, sei lá. O K. Kelly quer dizer que é Mensabugi, por exemplo. Mas pronto. Mas depois vocês vão à procura disso e encontram. Outra vez Kelly. Só os da Line 6 e da Ampeg. Que pertencem todos agora à mesma marca. Que é a Yama. É que tem os nomes escritos. Pronto. Só vamos ver. É aqui. Primeiro... O primeiro som que aparece é o 12A. Portanto, temos os 12. Os 13. Pronto. Então... Guns and Roses. Só que é Guns and Sons. Não interessa. Portanto, nos banks 12 e 13. 4 cada um. Temos os sons de fábrica de baixo. Ok. Esta água é fácil de reconhecer qual é o amp ou não. É óbvio. Aguilar, não é? Mas pronto. Vamos ver então este som. Ver? Não. O ouvir. O que é que ele tem? Vamos ver o Simple Pitch. Vem com ele. É lá. Guaida fixe. Atenção que tenho o baixo em passivo. Querem ver? Vou pôr o baixo em ativo. É muito mais... Tem muito mais dinâmica, não é? Mas pronto. O baixo está em... Em passivo. Justamente para... Para não ver truques. Olha. Vamos ver que eu obtecione que é o Distroção. Mais ou menos. Mas não está muito ativado. Fiz. Ok. Olha o corres. Olha. É um corres fixe. Pus agora um pick up the bridge. Tocicadas. Cicadas. Tocicadas. O sebagai efeito. Emissão. Tem que ver. Um efeito. Porque, tudo isso é assim. Tentou, um... Um efeito... Um efeito. Um efeito. Tocicadas. O, um efeito. Vou pôr. Em passivo. Um efeito. Desculpem o abuso, eu prometo que não vou estar para aqui de casa no camachado aqui. Portanto, eu fiz este, não é? Vamos ver o próximo. Ah, desculpem, é o B. Olha, este é mais ampego, mais ao meu gosto. Este é tipo o ampego que eu tenho no BA300, Luna de 15. Fiz, o que é que ele traz mais? Minotauri. Isto também é de discussão. Próximo. Isto é uma leitura rápida pessoal, está bem? O outro SVT da ampego. Ixi, deixa lá ver este boost. Pessoal, não liguem aos toques. Próximo. Isto é aqui todo encolhido. Todo trocado. Com compressor. Vejo bem a diferença. Tenho ali o loop também. Próximo. Também SVT. Também ampego. Ah, fixe. O que é que isto tem aqui? O Ace of Spades. Pronto. Mais. Olha. Que marca será o Cougar, não é? Callan Kruger, não é? Fichas de som. Este não tem todos os potais acionados, mas a gente já vai dar uma respeita nisto. É a começa buro. O compressor, os paramétricos, que a acusação está sempre ligada, como vêem aqui. Ahn... Olha, este tem um fuzz. Deixa eu ver isto fuzz. Ah, não é? Esculpa, é este. Estou ocupado aqui a tocar music. Ainda desmonitizou o vídeo por causa do cara de senhores conhecidos. Olha, este é o oitavo up. Vou alterar a down este up. Fiche. Que verdade é fixe. Pelo exemplo ainda. Fiche. Este pitch. Simple pitch up. Pronto pessoal. Como estão a ver. Mais um. Mais a bug. Tem um phaser. Sente-se bem. Tem um drive incorporado. Está-se bem. Pronto pessoal. São estes os sons de fábrica. Pronto pessoal. Vamos fazer então uma conclusão rápida. Que este vídeo já está mais longo do que eu pensava. Desculpem lá a demora deste vídeo. Mas a gente não sabe para quem inventar. E a mexer. E a tocar ao mesmo tempo. E pronto. Está nisto. Não se esqueçam. Vou fazer o terceiro vídeo. Aqui com o nosso wireless. Perceber o som. E o alcance. E o timbre. Aquelas coisas todas. E vou fazer o quarto vídeo. Como prometi. Com um preset de raiz. Com pés e cabeça. Está bem? Pronto. Coisas a favor aqui da nossa Elix. O seu tamanho e o seu peso. Portanto. O centro facilmente transportável. Portanto. É uma mais valia. E de que maneira? Segundo a mais valia. O wireless. Espetacular. Isto foi a maior novidade aqui do nosso pod go. O wireless. A ter wireless. Óbvio. Mais vantagens também. Tem tecnologia da Super Elix. Portanto. Nada a dizer. Claro. Uma outra grande vantagem. É o preço. Não é? Em relação a Elix. O nosso pod go é. É mais barato. Obviamente. Portanto. Tem estas vantagens todas. Desvantagens. Por exemplo. Não tem saído a XLR. E não tem saído a MIDI. Pronto. Logo. Duas desvantagens. A maior desvantagem que eu acho que sinta. É que só tem quatro blocos disponíveis. Quatro das disponíveis para pôr. Todos os outros. Seis. Eles são dez. Seis. São fixos. Temos esses quatro disponíveis. Mas também para o que é. Serve. Não é? Se vamos só para um ensaio. Uma coisa pequena. E se calhar até. Serve para outros gigas maiores. Quando fizer o quarto vídeo. Vamos ver se é possível ou não. Está bem pessoal? Outra desvantagem. É que os pedais. Não estão divididos por instrumento. Ou seja. Na Elix. Nós temos os cores que são de baixo. Temos os pedais que são para baixo. Estes não. Os pedais para baixo. Estão todos juntos. E não há meio de perceber quais são uns e quais são outros. É a mesma coisa que os amplificadores. Elix tem essas diferenças. Este não. Todos os pedais. O amplificador para baixo. Não diz que é para baixo. Só pelo nome é que nós vemos lá. Estou ouvido aí. E pronto. Isto também é um senão aqui do nosso PodGo. E pronto. São estes os prós e contras aqui do nosso PodGo. Não se esqueçam que isto é um processador. Que serve como vou dizer. E já tinha dito isto no vídeo anterior. Serve como iniciação à poderosíssima Elix. Está bem pessoal? Pensem nisso. Portanto. Quem não tem. Tente pedir emprestado. Ou ir a uma loja de música para experimentar. Isto vale a pena. Eu não sei se este vai ficar de casa. Vamos ver. Portanto pessoal. Até a próxima. Grande abraço. E fiquem bem. E muita saúde também.